Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Boa noite, como é que poderia adiantar pra gente, como é que está o nível do carnaval de Itapes e a energia aqui do nosso povo aí, do que tem experiência já de muitos anos no carnaval? Boa noite ao povo de Itapes, muito bom o carnaval da cidade aqui de vocês! Eu não conhecia, mas fiquei muito até surpreso até mesmo pelo envolvimento da comunidade! Tem coisas que precisam ainda ser arrumadas, mas com o tempo vocês chegarão ao nível muito bom, porque Itapes é bem conhecido como um dos melhores carnaval da Costa 12! Carnaval da Costa 12 aqui do estado, assim tudo né? Ô Jorge, claro que a gente sabe das limitações das escolas e tal, ainda está um nível bem abaixo, mas pelo que tu notou do público, a avenida super lotada merece já um carnaval de qualidade um pouco melhor? Com certeza, merece e tenho certeza que na próxima gestão, ou se tiver uma reeleição, o carnaval vai alcançar um bom índice aqui com o público! Música 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 Música